O lugar mais difícil da pessoa estar não é aqui, ou ali, ou no sofá, ou dentro de um ônibus. O lugar mais difícil que tem para a gente estar no planeta Terra é no lugar do próximo. A gente só vai entender a vida quando a gente se colocar no lugar do outro, quando a gente viver um pouco do outro. Tem aqui, o céu que eu vivo, vive nubrado, e só assim para mim não conviver com estrelas, porque somos todos iguais. Num lugar onde ninguém brilha, não vai ter aquela diferença, aquela chamada de atenção, somos todos iguais. Se nós tivermos um céu de estrela, cada um com o seu brilho, mas todos estarão brilhando, entendeu? Um com mais intensidade, porque tem mais grandeza, e assim por subsequentemente. É o equilíbrio, é o universo. O equilíbrio está no universo inteiro. Aqui a gente está acabando com isso, né? E aí você não digitou esses sons, mano? Está tudo aí. Tudo no papel, mano. Eu sou um nendertal, mano. Se queimar já é. Se queimar, perder... Queimou, já é. Já é. Tem uns papéis que estão mais manchados que tudo. Mas é antigo. É coisa, esse papel, movimento de caixa. 1920. Tem uns cadernos ali, tem um caderno ali em cima. Se você olhar ali, tem caderno em todo lugar, aqui em casa. Eu não vou parar de escrever, que é uma coisa que acho que se eu parar, me machuca. Não vou falar que é depressão, mas é uma coisa que vai ficar me agoniando, entendeu? Daí eu tenho que jogar no papel para mim. Falar, putz, escrevi. Daí eu vou lá, leio, falo, caramba, isso aí estava me martelando na minha cabeça. Não é uma coisa que eu... Tipo, você pensou para você escrever lá, já está lá, você só passa para o papel rápido, né? Para você que está aqui na Terra, assim, às vezes meio perdido, assim, no seu dia, chato, você olhar para o céu, abrir sua janela e ver lá uma lua que está lá no céu, um satélite, sei lá, alguma coisa lá brilhando. Quem pôs lá? Isso aí está fazendo o quê? Faz sentido o quê? Isso aí tem um equilíbrio com o mar, controla a maré e está lá. Quem pôs lá? De onde que vem essa matemática controlar as coisas? Porque eu falo, Deus está em tudo, em todos, a todo tempo. Não sei por que as coisas estão desse jeito, nem tudo mais no mundo é tão perfeito. Olha o sol que brilha para todos, é pra mostrar que a chuva que cai E o frio que faz a flor na primavera crescer E o perfume que sai delas, tudo isso é pra você Tudo isso é pra você ver que Deus ama a todos iguais Que ninguém é mais, o que só diferencia é o que a gente faz É o que a gente faz Então eu vou sentar na grama, perto de uma agulha verde que chama E o convite sai pra você sentar e admirar o pão do sol Não sei por que as coisas estão desse jeito, nem tudo mais no mundo é tão perfeito Olha o sol que brilha para todos, é pra mostrar que a chuva que cai E o frio que faz a flor na primavera crescer E o perfume que sai delas, tudo isso é pra você Isso é pra você ver que Deus ama a todos iguais Que ninguém é mais, o que só diferencia é o que a gente faz É o que a gente faz Então eu vou sentar na grama, perto de uma agulha verde que chama E o convite sai pra você sentar e admirar o pão do sol A noite, a chuva, o fim, a uva, o voar dos passaros e tudo mais Só buscando mais, aí vai ser melhor pra nós E vivemos nessa terra sem pensar em guerra A poesia sai, é a poesia sai O pão do sol, a árvore, os passaros, o pão do sol A chuva, a primavera, o céu e o mar O céu e o mar O pão do sol O pão do sol, a árvore, os passaros, o pão do sol A chuva, a primavera, o céu e o mar O céu e o mar O pão do sol 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 A árvore, os passaros, o pão do sol A chuva, a primavera, o céu e o mar O pão do sol O pão do sol O pão do sol A árvore, os passaros, o pão do sol A chuva, a primavera, o céu e o mar O pão do sol O pão do sol